XRE300 chega ao fim da linha. Corre rapaziada tranquilidade, pois é, essa notícia aqui tá abalando o mundo das duas rodas no início de 2023. E a XRE300 foi lançada em 2009 aqui no Brasil, caiu no gosto do público, virou objeto de desejo de muitos amantes das duas rodas. É uma moto que, apesar de eu não morrer de amor por ela, não tem como negar, é uma moto bonita, é uma moto robusta e polêmica, né? A gente sabe que a questão do cabeçote ali que a Honda resolveu em 2016 foi uma questão que deixou muita gente a pé. E o que diz no site da Honda? XRE300 indisponível temporariamente. A Honda em nenhum momento se manifestou oficialmente dizendo que a XRE300 saiu de linha. Procurada por alguns jornalistas, ela diz apenas que, por problemas na cadeia de produção, a partir de abril, a XRE300 estaria temporariamente indisponível, sem previsão de retorno. Mas isso aí só aumentou a suspeita, porque anteriormente, olha só, vazou a informação de que a Honda foi lá nesse INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, e registrou esse nome aí, XRE300 Saara. E começaram a surgir algumas montagens em algum desenho com isso, da suposta nova XRE300 Saara. Bom, para os Enzos de plantão, já existiu uma Saara 350, que fez muito sucesso na década de 90. Tudo indica que a Honda quer usar esse nome de peso na sua nova moto. Eu acho que passou da hora, sim, da Honda renovar a XRE300. Ela já colocou há algum tempo a CB Twist 250, que já virou 300. E, enquanto isso, segue a XRE só tendo ali o facelift, mas a moto em si é mesmo. É um projeto desde 2009, um projeto velho e cansado já, entendeu? Reflexo disso, olha aqui, a XRE300, que sempre vendeu mais do que a Lander, o que? A Fena Brava divulgou isso aqui, é do mês passado, março de 2013. A Lander já está batendo na XRE em vendas. É algo que a gente sabe que a Marra sempre vende menos do que a Honda. A Lander sempre vendeu menos do que a XRE. E agora, realmente, a posição se inverteu. Sem sombra de dúvida, vai deixar saudades, assim como várias outras motos brasileiras que saíram de linha e deixaram saudades. XJ6, XT660, Hornet, enfim. Essa daqui deixa a sua legião de órfãos, né? Mas tem que evoluir, né, galera? É um projeto cansado, eu acho que vem coisa boa por aí.